Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mamãe eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma, dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais, amém. Vim do Espírito Santo, vim por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vim do Espírito Santo, vim por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vim do Espírito Santo, vim por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade Em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra Para dar-te as homenagens que tem de direito As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve As ações de graça e fazer todas as reparações Por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me a tua divina vontade Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que farei durante o dia Olá, irmãos e irmãs que vieram ao canal Fiat Voluntas Tua Brasil Este tema que eu sou a refletir é do volume 2 Data de 14 de julho de 1899 No livro do céu e da serva de Deus, Luísa Picarreta O tema é Jesus não pode deixar quem o ama Mas Luísa relata nesse trecho que Meu adorável Jesus continua estes dias fazendo-me ver pouquíssimas vezes sua visita É como um raio Que enquanto se quer seguir vendo, foge E se alguma vez se detém um pouco É quase sempre em silêncio Outras vezes diz alguma coisa Mas assim que se vai Me parece que se leva essa palavra junto com a luz que me vem de sua palavra Tanto que depois não recordo nada do que disse E minha mente fica na mesma confusão de antes Que estado miserável, meu amado Jesus, tenha piedade desta miserável Continuo fazendo uso da sua misericórdia Agora para não me alongar e dizer Dia por dia o que passei Direi aqui tudo Junto Algumas palavras que me disse nestes últimos dias Aqui eu vejo assim Que Luísa faz suas queixas Por Jesus se deixar ver pouquíssimas vezes Até o que Jesus lhe dizia Às vezes ela não recordava Ficava com a mente confusa Até rogava misericórdia para ela E que ele tivesse piedade Desta pobre miserável, como ela diz E também a nossa insegurança Nos leva a agir assim Com queixas, medos, tristes Por querer que as coisas aconteçam como queremos Temos pressa, mas devemos recorrer E precisamos da calma, da paciência, fé Para tudo Ocorrer no querer de Deus Aí voltando a trecho Luísa relata ainda Lembro-me Que depois de ter derramado Lágrimas amarguíssimas Jesus fazendo-se ver E eu Me lamento Com ele Porque me tinha deixado Chamou muitos anjos e santos E dirigindo-se a ele Diz Ouçam o que diz Que a deixei Digam-lhe Posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou Como posso deixá-la? E os santos concordaram Com o Senhor E eu E eu fiquei Mais humilhada e confusa Do que antes Noutra ocasião Dizendo-lhe que No final Acabarás por me Deixar de tudo Jesus disse-me Filha Não posso deixar-te E como penhou disto Pus em ti Os meus sofrimentos Aqui Luísa Lembra das lindas promessas De Jesus Que não a deixaria Por nada Ainda mais Ali via nela A correspondência Do amor Da obediência Da humildade Só faltava ela Se desprender Da sua própria vontade Às vezes Diante das nossas dificuldades Recorremos ao Senhor Como cegos O Senhor Nos mostrando Tudo de bom As soluções Mas As inquietações Nos deixa assim Sem perceber nada Até Do amor do Senhor Há dúvida E ainda comentamos O Senhor Não me amas Estou cansado Desta vida Não sabendo Que tudo isso Nos trava Em tudo Até retarda Em receber a graça E aí é preciso Arrepender-se Muito grande E faz com que o coração Se abra ao Senhor Para que ele reine E faça A sua divina vontade Aí voltando assim O trecho Luísa relata Depois encontrando-me Ocupada Com o pensamento Como permitiu Isto é Ajuda também Para cumprir A crucificação É certo É certo Que se não Há ninguém Que nos aflige Nossas necessidades Dificuldades Pois ao falarmos Falarmos com ele Nos sentimos Como posso dizer assim Mais leves A mente mais aberta Que o coração Se abra ao Senhor Pois o sacerdote Como sabemos É a pessoa de Cristo No meio de nós E diante de nossas cruzes Precisamos de alguém Para nos ouvir Orientar Até os nossos olhos Ter uma visão Mais esclarecedora De tudo Isto é A divina vontade Possa vir reinar Divina vontade Reina na minha vontade Jesus eu te amo E confio em vós Amém Fiat